Este programa é livre para todos os públicos. Hoje vou te levar para um tour na capital do país. Vamos conhecer juntos as curiosidades e a beleza do cartão postal de Brasília. Os IPs, sejam bem-vindos ao Circulando. O brasileiro tem duas paixões, o céu e os IPs. Costumam dizer que o céu é o mar da cidade. Já os IPs estão para Brasília como as cerejas estão para o Japão. As árvores foram tombadas como patrimônio ecológico no Distrito Federal. A partir de junho, os eixos e as asas ficam mais lindos e coloridos. Quem passa pela cidade se encanta com a paisagem. O nome IP vem do tupi-guarani e significa casca dura. Não é à toa que é chamada desta forma. Ela produz uma madeira forte, resistente ao aprodescimento. E por isso, já foi muito usada em construção civil, naval, peças de ferrovias e até na fabricação de instrumentos musicais. São mais de 100 espécies que podem ser encontradas em todas as regiões do país. Mas em Brasília, elas estão em maior quantidade. São mais de 600 mil IPs distribuídos no Distrito Federal. No plano piloto, é onde há maior concentração, chegando a 25 mil IPs. Como um verdadeiro arco-íris, os IPs existem nas versões roxa, amarela, rosa, branca e verde. As cores obedecem a uma ordem de floração em cada época do ano. É como uma árvore que precisa de pouca irrigação, ela se adapta ao clima seco da nossa amada capital. Em 1961, o então presidente da República, Jânio Quadros, declarou o IP amarelo como a flor símbolo do Brasil. Na exposição de motivos, ele fala que se trata de uma das mais belas flores das matas naturais brasileiras. Que cresce de norte a sul do país e é muito conhecida e admirada pela população no interior da zona litorânea. Nos primeiros 10 anos da construção de Brasília, tiveram que ser plantadas novas árvores para compor a cidade. Quem escolheu os IPs foi o urbanista Lúcio Costa, que deixou o plantio sobre os comandos de Francisco Ozanã, conhecido popularmente como o Jardineiro de Brasília. Francisco Ozanã foi um engenheiro agrônomo cearense, que faleceu em maio de 2017. Ele trabalhou na Nova Cap durante 40 anos, 20 deles à frente do Departamento de Parques e Jardins da empresa. O Ozanã foi responsável pela arborização das quadras com jardins, canteiros e gramas. Foram 4 milhões de árvores plantadas entre os anos de 1970 e 80. Para aprofundar das riquezas e belezas de Brasília, eu estou com o Charles, ele que é engenheiro agrônomo, que vai falar dessa riqueza que é os IPs aqui de Brasília. E eu já começo perguntando para você, esse tempo, que tempo que é mesmo a floração dos IPs? Na época da floração, a gente vai pegar a vina de junho até setembro. Então, durante todo esse período de tempo, a gente vai ter diferentes espécies do IP clorano. Por exemplo, a gente está tendo agora, que a gente vai poder ver algumas, o IP roxo. Ele é o primeiro que tem a floração e a floração dele dura por um período maior, chegando até 3 semanas. Não necessariamente todas as plantas vão florar ao mesmo tempo, mas uma vez que ela tem a floração, a floração dura mais tempo. Depois a gente vai ter a floração do IP amarelo, uma floração um pouquinho mais curta, mas também um pouquinho mais prolongada. E ela acaba sendo mais exuberante, porque vai se contrastar com o IP branco. Se a gente pegar, tem muitas plantas dentro de folha verde, então ele contrasta bem. Depois a gente vai ter a floração do IP roxo e do IP branco. Sendo que o IP branco, ele é o que tem a floração mais curta. E é difícil você encontrar a matriz aqui, porque ele não foi muito plantado. Mas se a gente for ali naquela travessa, pega a parte de baixo da L2 Sul para a Norte, você tem alguns aqui na quadra, na 211 também tem outros. Mas a grosso modo, que é mais visível, são esses. Tem ainda o IP verde, só que como a flor, ela vai ter a tonalidade parecida com a folha, então ela é mais difícil de você identificar. E também ela é menos plantada, vai ter mais um viver e por aí vai. Mas a grosso modo, são essas as florações que a gente tem. Ô Charles, e também aqui em Brasília, porque Brasília é o lugar que mais tem IPs, né? Como é que é a questão do solo, da terra, né? Porque foi plantado, foi pensado, né? Ter essa... os IPs aqui em Brasília, né? Essa questão, o terreno é melhor? Como é que funciona? É porque o IP, ele é uma planta nativa da região do Cerrado, tá? E o Cerrado, ele é uma região que se sustenta por várias unidades da federação. Então, ele é adaptado a esse solo, tá? Que é um solo bastante desenvolvido, é um solo profundo. Porém, ele é um pouco pobre em nutrientes. Mas a planta, ela já é adequada a essa realidade. E também tem a questão do clima, que ele também já é adaptado ao clima da região do Cerrado, tá? E aí a floração dele vai ter total correlação com isso. A planta, ela se desenvolve porque ela já é adaptada a esse tipo de solo e ela já é adequada ao clima da região, tá? E aí você pode ter alguma diferença de comportamento a depender, porque você vai ter IP indo dos frutos do Cerrado lá do Sudeste e subindo até perto do Nordeste. Então, isso vai mudar um pouco o comportamento. mas a grosso modo, quando a gente pensa em Cerrado, o IP é adaptado. Então, é uma planta mais típica do Cerrado. Então, o que eu percebi é que em Brasil, a gente consegue enxergar mais, ter mais essas variedades. Em outras cidades, outros estados, pode ter IPs? Sim, com certeza. Aqui também tem uma questão que a gente vai ver que é a Nova Cap, que é a que vai cuidar das partes de urbanização e de artistas públicas. Então, aqui a gente vai ter uma densidade maior de IP plantada, porque é uma iniciativa pública da companhia da Nova Cap. Então, ela curta da parte de jardins e públicos do DF, então ela tem um trabalho de implementar grande parte de IP em área pública. A gente vê que tem um trabalho, por exemplo, uma iniciativa da empresa, que foi o quê? Fazer como se fosse uma lameda de IPs na IPTG. Então, teve um cantil mais adensado naquela região, de diferentes colorações, e daqui a algum tempo, no IP se desenvolver, a gente vai ver isso ao longo do tempo. Você vai ver, passar pela IPTG, ela roxa, ela amarela, ela rosa, e se colocaram branco, ela branquinha também. Então, você tem esse trabalho na região de Brasília, mas isso é uma iniciativa que foi conduzida pela Nova Cap. Mas, de novo, IPTG é uma planta que é adaptada à região do Cerrado e do Brasília. Os IPTG aqui em Brasília têm um destaque muito grande, né? O pessoal faz fotografia, as pessoas têm como cartão postal de Brasília, né? Sim, até porque é algo em tanto. A gente está pegando uma época, que normalmente a vegetação vai ficar menos recuperante que na seca. Sim, sim. Então, o IPTG tem essa vantagem, por quê? No momento em que você não tem nenhuma outra planta emitindo flor, ele emite. Então, ele acaba reinando sozinho na paisagem. E a gente, além de ter essa questão dele estar florando, ele vai florar com diferentes colorações, porque tem diferentes espécies de IPTG. Então, ele consegue esse destaque todo, além de ser uma planta que é nativa do Cerrado, por conta da floração numa época muito específica. Então, é uma época que, em teoria, não é favorável para a ausência de estuvas. E aqui em Brasília, a gente já, quando começa a ficar essa estiagem, né? O tempo da estiagem, fica seco, né? E aí só fica destacado o quê? O IPTG. Sim, com certeza. E ele tem essa questão, porque ele é como se fosse um indicador. Você viu o IPTG florar, você sabe que a seca chegou. Porque ele tem essa vantagem. Ele teve essa evolução dessa maneira, que na época que ninguém está lançando flor, ele está lá. É interessante. E eu vejo que as pessoas, assim, vêm de fora, né? Turistas, vêm à Brasília e fazem questões de tirar uma fotinha ali com o IP. É que já é tradução anual, né? Você vai ver aqui, quando fecha, por exemplo, aí é que a gente está no chão. O chão é fechado aos domingos para lazer. Todo canto que você olha, que tiver um IP mais bonitinho, vai ter um monte de gente embaixo tendo foto. Porque é muito bonito. Porque é, pelo menos, se você pegar, na época, o céu aberto, o céu bem azul, e você pega o IP amarelo, dá um contraste bonito. Então, o pessoal faz cartão postal, faz fotografia. E hoje, na época de câmera digital no celular, é muito fácil tirar foto. Então, ele ganha esse destaque até por isso, porque todo mundo tira foto já em qualquer momento. As famílias se reúnem aqui no rechão, no final de semana, para esse lazer, né? Fazer essa... Esse hobby, né? De jeito que é hobby, todo domingo vem para cá. Então, assim, as pessoas que vêm à Brasília, vêm sefrutar dos IPs, né? Sim. Fazer essa experiência, né? Nessa época do ano, tem esse privilégio de ter um rechão para lazer e muito bem arborizado, bonito. Pois é. E se você vem à Brasília, né? Vem aqui, conhecer os IPs de Brasília, né? As cores dos IPs. A gente vai ter... Agora, a gente está na floração do roxo, vem a próxima do IP amarelo, depois vai ter o IP rosa e o último, o IP branco. São mais de 600 mil IPs distribuídos no Distrito Federal. No plano piloto, é onde há maior concentração, chegando a 25 mil IPs. E na nossa aventura de falar sobre os IPs, eu estou agora com o especialista da fotografia, é o Ed. Ed, bem-vindo ao Circulando. E conta para a gente quanto tempo de fotografia? Tem 23 anos que eu sou profissional na área de fotografia. Há 23 anos, né, que eu trabalho com fotografia e há 20 anos que eu trabalho em fotojornalismo. Aí eu trabalho em jornal. Mas o que você gosta mesmo, assim, de fazer foto, assim, que você... Ah, isso aqui é o que eu mais gosto. Através lá da fotografia do trabalho, do jornal, em 2011, eu comecei a fazer fotos de Brasília, assim, para a previsão do tempo. E aí, Brasília é um... É muito rico em questão, assim, de luz, dos monumentos. A gente tenta fazer a foto com algum monumento, assim, para lembrar a Brasília. não só do IP, ou só do... do pôr do sol, né, assim. A gente tenta colocar um... monumento em primeiro plano para dar um destaque melhor. Isso. Então, mas assim, o seu olhar, né, se volta para essa coisa mais artística, né? Porque o jornal é aquela coisa mais séria, né? Lógico que também tem que ter um pouco artístico ali para trazer a... a comunicação, né? Mas o Ed mesmo, ele gosta de fazer mais paisagem, mais flor, mais vida, né? Trazer esse contexto. É. É... A vida de um fotojornalista aqui em Brasília é muito ativa, né? Todo dia tem pautas lerdas mais simples, mais... política, que é... é muito forte, é forte, né? E também, assim, tem... a política te requer muito tempo, não só para você... Lá é rápido, mas a espera para fazer que é demorado. Então, aí a foto, assim, de Brasília, Cor do Sol, do IP, ela traz um... uma satisfação pessoal, assim, você dá uma relaxada, aí você tenta criar uma coisa... uma foto diferente, com panoramas diferentes, com um contexto diferente. O contexto na fotografia quer dizer um pouco a luz, a iluminação. que aqui em Brasília, ela... essa luz é única, né? Que até semana foi indiciado que Brasília é um dos locais mais quentes do mundo, É mais ensolarada. Então, com essa questão do sol, ela te dá texturas diferentes no amanhecer e no entardecer. Isso é bom porque a tua foto traz uma qualidade maior, né? E eu vi que você trouxe aqui para nós um quadro com uma foto. Fala para mim a história dessa foto. Ó, essa foto aqui, ela é bem cedinha, seis e pouco da manhã, seis e quinze. Ela simboliza assim, aqui é uma quadra aqui em Brasília, que é na 704, 705, sul. Aí tem um Sesc, né? E aqui tem um símbolo aqui de Brasília, que são as placas também, né? Que essas placas são bem característica, né? da nossa cidade. Da nossa cidade. Aí uma pessoa que quando tem os IPs, na época do IP, que é final de maio até setembro, né? Dependendo da tonalidade, das cores, aí as pessoas param para apreciar e, claro, né? Hoje em dia, todo mundo quer fazer uma selfie. E aqui também, o Sesc também lembra essa arquitetura de Brasília. Esse arco, né? Os arcos, né? E aqui, essa pista, como é bem cedinha, então ainda tinha bastante as flores que caem no ano de terceiro, na noite, né? Aí fica bem bacana, fica bem bonito. É isso que a gente tem que fazer, tentar compor a foto para sair um pouco do normal. Então aqui, coloco o primeiro plano o IP, né? A gente confunde se é IP roxo, se é IP rosa, mas o que é bonito é, né? E aí fica nessa essa composição que eu gosto de fazer. Você também tem algumas fotos dos IPs amarelos, né? Tanto que tem a sua filha que está caminhando em uma foto, que eu acho também muito linda, né? Porque essa questão do IP amarelo, ele é totalmente diferente dos outros, né? Do comum que a gente consegue ver das flores, que é rosa, o branco, mas o amarelo, ele se destaca mais aqui em Brasília. É. Essa foto específica que você mencionou, ela fica aqui na Asa Norte, na 403-4, aí é uma alameda, então deve ter uns 30, IP amarelo. E é deslumbrante, né? Deslumbrante, a foto, assim, o IP. Aí tem essa, ele dá um contraste muito grande com o céu azul, né? Então ele fica muito bonito. Nos primeiros 10 anos da construção de Brasília, tiveram que ser plantadas novas árvores para compor a cidade. Quem escolheu os IPs foi o urbanista Lúcio Costa, que deixou o plantio sobre os comandos de Francisco Ozanã, conhecido popularmente como o jardineiro de Brasília. Os IPs, eu sempre gostei de flores, tudo. Os IPs têm uma imagem muito bonita na minha vida, porque o meu marido sempre falava dos IPs. E ele tem muitas fotos no Instagram, e hoje ele não está mais aqui. Então a hora que eu vejo o IP, eu lembro dele. Então é uma memória afetiva, antes de tudo. E você já deu uma volta aqui em Brasília, de ir aqui na Catedral, está passeando, está turistando. Sim, nós fomos lá no Senado, fomos, viemos aqui na Catedral, fomos em vários pontos turísticos, a primeira vez. E por incrível que pareça, Brasília tem a minha idade, 60, pode não parecer, mas nós temos a mesma idade. O ZENAM foi responsável pela arborização das quadras com jardins, canteiros e gramas. Foram 4 milhões de árvores plantadas entre os anos de 1970 e 80. Hoje existe um aplicativo que mapeia onde encontramos IPs em Brasília. O app IPs está disponível nas versões para smartphone, que usa a plataforma Android, ou IOS, e pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play ou o Play Store. Circulando de hoje, você conheceu um pouco da riqueza do nosso Brasil. Fico por aqui e te aguardo no próximo Circulando para mostrar as belezas da nossa capital federal. Deus te abençoe. O nome IP vem do Tupi-Guarani e significa casca dura. Não é à toa que é chamada casca... Nos primeiros 10 anos da construção de Brasília tivemos que... Tivemos... Tiveram. 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 Obrigado.